Deputadas, eu queria aproveitar esse momento aqui dos breves comunicados para falar da forma como o governador do meu estado, João Dória, vem tratando os trabalhadores das suas empresas, das empresas do governo. Agora mesmo, nesse momento, os trabalhadores do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, um dos principais institutos de pesquisa aqui do estado de São Paulo, estão decretando uma greve por conta de estarem no terceiro ano com 0% de aumento. É absolutamente inconcebível que um governo que vive propalando, que está ao lado da ciência, oferecer como remuneração aos seus trabalhadores 0% de aumento. Estão muito certos em fazer greve. Assim como estão certos os trabalhadores do metrô de São Paulo, que exigem que seja cumprido a sentença do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou o reajuste de salário. E o governador, por conta da raiva que tem dos trabalhadores, vendeu o terreno da sede do sindicato, e quer tirá-los de lá da sede onde estão há mais de 30 anos. É necessário que a gente reaja a tudo isso. Ao mesmo tempo, o governador do estado e o secretário de transporte, Baldi, o que fazem eles? Devolvem para uma empresa concessionária de um corredor de ônibus, um bilhão, um bilhão e duzentos milhões de reais por conta de perdas. Chega de fazer tanta tramóia com o dinheiro público. Chega de maltratar tantos trabalhadores. Essa forma que o governo de João Dória faz iguala ao que faz o Bolsonaro. O Bolsonaro quer aprovar aqui na Câmara a privatização dos correios. Para entregar para quem? Para as grandes empresas de logística. É uma negociata do senhor Paulo Guedes e do senhor Jair Messias Bolsonaro. Esses não têm nenhuma afeição ao serviço público. E estão destruindo, desmontando as empresas brasileiras, entregando o patrimônio nacional e o correio. Em alguns poucos países é privatizado. Poucos e pequenos. E alguns estão dando totalmente errado, como é o caso de Portugal e da Argentina, onde está indo a falência. Um correio privatizado não atende aos interesses do país, que precisa de uma grande rede de logística. Mas privatizado vai interessar, sim, às grandes empresas do comércio eletrônico. São eles que estão de olho no correio. Vamos resistir hoje e sempre à privatização. Convido para fazer uso da palavra o deputado Célio Moura. Não se encontra no sistema nem em plenário. Convido então a deputada Benedita da Silva. Também está ausente. Convido então o deputado Paulo Guedes. Também está ausente a deputada Érica Cocô.